Olá gurizada, Gilberto aqui, então vamos lá, segunda parte do modo rebelião DLC de Calixto Protocol, onda 26 a gente já está aqui na frente da porta, porque vai vir dois inimigos robôs, os robôs sempre saem dessa porta, além dos dois robôs, vem quatro normais e dois de ácido, então usei aqui o nosso modo fúria, é um ótimo lugar para usar e já matar eles com um tiro só, vocês viram que os robôs quando saem, eles tem uma animação de saída, se a gente atira neles enquanto está aquela animação, eles não tomam dano, tem que esperar eles saírem assim completamente e aí sim, eles tomam o dano, maravilha, esse modo aqui então fica muito fácil, o modo fúria, eles morrem rapidão e a gente não tem problema nenhum, então a gente está fazendo nossa estratégia aqui, vocês lembram, a gente está aqui nesse local, está muito, muito tranquilo aqui, é só ir passando as ondas, não tem erro e sempre, sempre, nunca esqueçam de comprar o injetor de saúde entre as ondas, tem que sempre comprar o injetor de saúde entre elas, tá? Maravilha, então vamos lá, onda 27, três inimigos de ácido, cinco cegos e um perseguidor, é isso que a gente vai enfrentar agora, tá? Na onda 27, então só tem um perseguidor, três de ácido então, já está ali o primeiro aço já foi, ó, outra aqui, o cego está aí, vocês estão vendo então, todos os inimigos a gente está matando com dois tiros no máximo aí, é, dois tiros está dando, né, se a gente acertar que a gente veio neles, são dois tiros, se não pega um pouco assim, né, nas beiradas ali tem que dar um pouco mais, né, mas essa estratégia está excelente, vocês viram que eu estou estacionando mais nessa parte aqui, que dá um espaço bem grande para os inimigos virem se movimentar, qualquer coisa a gente dá uma fugidinha, mas dá para enfrentar todo mundo aqui de boa, o que nos favorece muito é que eles pulam, então por cima, ó, só faltou os perseguidores, estão ali no teto, ó, esses bichos aí eu não gosto, são lindos, é difícil de achar, o cara está ali, ó, ah, foi, maravilha, já carregou o outro modo fúria, que legal, concluímos 27, vamos lá, 28, compramos o nosso injetor de saúde, e agora vão ser, então, três inimigos normais, um ácido, três perseguidores e dois bombas, tá, os bombos que arrastam pelo chão, eles tem aquela luz em cima deles, fica fácil de identificar, e são três perseguidores, esse que incomoda um pouco mais, três normais e um ácido, então, que estão vindo aí, ó, o ácido já está no cacão, aqui, ó, mais um, maravilha, aquele não era ácido, aquele era normal, isso da esquerda que era, já foi inimigo aqui, ó, o que que foi isso, um tremor, alguém me acertou, não vi nada, deve ter sido um dos perseguidores, é, ah, é, olha aí, ó, apanhando no invisível, onde que está você, que bicho bem, chato esse, eu não gosto dele, não adianta ficar muito parado assim, senão eles não spawnam, tá, aí tem que dar uma voltinha, olha, de novo, ah, tá aí, tu, danado, olha só, agora foi, botou esse espingardo, está chegando os bombas também, então, ó, mais um normal lá, bom assim, mirar na cabeça, né, vai mais rápido, arranca a cabeça também, está ali o outro perseguidor, e o outro aqui em cima, olha, que danado, cuidado, hein, pessoal, com essas armadilhas, tá, não cheguem muito perto, assim, ó, principalmente isso aqui é muito arriscado, que eu estou fazendo, ficar caminhando de costas aí, para, com as armadilhas muito perto, eu começo a ficar nervoso, já acho melhor voltar, até porque eles aparecem aqui no chão, aqui, os perseguidores, e tem um vão aqui, esse local aqui é perfeito, vamos encher mais um pouquinho a vida, começar a usar esses injetores, né, comprar mais um, temos 20 injetores ainda, nossa, é muito, quase 350 de munição, vocês devem estar vendo, nesse ponto a gente não passa perto nenhum de munição e nem de cura, né, é super tranquilo, onda 29, tem um robô, por isso que eu estou olhando para lá, um robô, um ácido, três perseguidores, três lesmas e três bombas, tá, então vamos lá, os perseguidores, os perseguidores incomodam muito, lá está o robô, tem que recarregar bem na hora, aí é só usar a coluna aqui para se proteger, essa coluna está estrategicamente colocada aqui para a gente, não, não é o caso, né, mas é outra coisa que favorece demais, então se for o caso, a gente sempre usa a coluna ali para se proteger do robô, esse cantinho que é bom, aí está as minhoquinhas no chão, ó, vamos matando, bom que acho que com tiro de espingarda sempre dá desmembramento nelas, né, não sei como que elas não têm membros, né, as minhocas, mas de qualquer forma, tudo bem, aí os explosivos, ó, tem mais um lá, já está nos últimos, quando marca essa caveirinha, então, eles indicam que estão os últimos, fica bom até para achar esses perseguidores muito chatos, opa, tem um ácido lá no canto, e a gente já vai aí depois desse aqui, estamos com o modo fúria cheio, a gente vai para o 30, agora tem mais um, duas cabeças, um robô e oito normais, tá, vou tentar de novo fazer o troféu nessa onda aqui, a onda 30, então, guardem o modo fúria, estava meio cheia a vida, mas vamos deixar ela bem cheinha, né, agora eu estou vendo que a gente tem muito injetor de saúde, eu estou gastando para deixar ela no 100% mesmo, já estamos, né, sobrando, eu vou tentar fazer então ali naquela outra, naquela que é essa aqui, ó, tá, como eu disse para vocês, está ali o duas cabeças, mas como vem muitos inimigos, fica complicado, deixa eu matar o robô, nossa, o robô já foi, facinho, eu usei o modo fúria, tá, mas eu não vou matar o duas cabeças, o modo fúria, então, é para me livrar dos outros inimigos rapidão, tá, aqui, mais um, são oito normais e um robô, tá, já foi todo mundo, é só ficar trocando de lado, aqui, o duas cabeças, ele não pula por cima e ele só caminha, então, fica tranquilo, cuidado, não chega perto dessa armadilha, dá um nervoso aí, ó, vamos matando os inimigos aqui, cuida por duas cabeças, se não vier, qualquer coisa, só pula para o outro lado, assim, a gente está só driblando ele, porque eu estou fazendo a estratégia, então, para ele ficar sozinho, eu só estou fazendo isso, porque, é, eu não consegui matar ele antes na armadilha, tá, não sei se vocês já conseguiram, talvez com a dica aquela que eu dei, talvez tenha conseguido com o outro, então, eu estou só esperando para que fique ele sozinho, porque se atacar ele no modo fúria, também, ele morre rapidão, tá, agora estamos sozinhos, vamos lá, vem a cada duas cabeças, vamos conversar nesse cantinho aqui, tem uma coisa para te contar, vamos puxar ele para cá, ó, agora sim, vou começar a desviar, vamos pressionar ele aqui contra o ventilador, isso aí, está indo tudo muito bem, a gente, então, sempre pressiona ele, tá, vai direção a ele, quando ele dá aquele passinho para trás, ó, e está aí o troféu, armadilha de ursos, conseguimos, então, um pouco tarde, na outra 30 eu fiz, mas, espero que vocês consigam antes, bem tranquilo de fazer, então, a gente usa essa estratégia aí, para empurrar ele, então, ali, para ele morrer ali, acho que é para fazer isso mesmo, né, já que colocaram um troféu, assim, dessa forma, então, conseguimos já um troféu aí, chatinho de fazer, mas, está resolvido, onda 31, oito inimigos normais, três ácidos, um bruto, três perseguidores, dois cegos e duas bombas, nossa, está vindo todo mundo mesmo, pessoal, não está economizando em inimigo, né, estão vindo todos mesmo, vamos lá enfrentar toda essa galera aí, então, mantendo a mesma estratégia, tá, gente, sempre está, está bem de boa, assim, né, comprando aquele, então, um injetor de saúde, todos, todos os rounds, atirando com a espingarda todo o tempo, né, cuidando dos momentos aí para recarregar ela, esses perseguidores são muito chatos mesmo, eu fico indo para um lado, para o outro aqui, para fazer eles spawnarem mais rápido, onde está você, cara, vamos lá, temos um vídeo para terminar, meu amigo, aparece aí, invisível, aí, isso aí, vamos resolver, pessoal, aí, então, eu vou guardar o modo fúria para a próxima onda, porque vem um robô na próxima onda, tá, então, é mais para matar mais rápido também, não que agora nesse modo, nesse ponto aqui, já não tem mais tanto problema, né, porque eles estão morrendo com duas, dois tiros de espingarda, então, está bem tranquilo, assim, lembrando que esses de capacete, eles contam como normais também, tá, tem o mesmo, mesmo movimento, mesma energia do normal, aqui é o bruto, né, esse aí, ó, conseguiu me dar um tabeco, muito bem, dois tiros de espingarda e está resolvido, quem mais? Vamos lá, matando todo mundo aí, então, acaba ficando bem divertido já nesse ponto, né, estamos com bastante munição, bastante inimigo para matar, eu me divirto bastante, acho legal esse tipo de modo, assim, de modo de ondas, né, quase como modo de defesa, mais ou menos, né, a gente fica nesse ponto aqui, nossa, que isso, uma explosão, ah, é dos bombas, né, é que tinham duas bombas, dois bombas nessa onda e eles se bombearam sozinhos, terminamos 31, compramos o injetor de saúde e agora vai sair um robô lá daquela porta, a gente vai ter um robô, 10 bombas, 1 ácido e 9 cegos, tá, vamos lá, então, se preparar para o robô, então, que vem lá da porta, carregando as armas, preparadinho, lá está ele já, ó, fuzilando, nem perguntou o nome, saiu atirando, jogar o bomba nele lá, não alcançou, tudo bem, já foi derrotado e agora ficar de olho nesses bombas aqui para eles não estragarem a nossa, a nossa randa, cuidado, gente, quando circular por essa área aqui, muito cuidado com essas armadilhas aqui, uma bobeada, tem que começar tudo de novo, tá, muita atenção, hein, eu sempre fico nervoso quando chego perto desses ventiladores aqui, cuidado para não acontecer, agora já estamos bem longe, né, repetir tudo ia ser muito ruim, já passamos mais de meia hora, mais de 40 minutos aí nesse modo, então, uma rateada pode significar ter que fazer de novo, é melhor ficar aqui dentro, tá, então, um local mais seguro, a gente, então, usa os ventiladores mais para fazer, então, o troféu do duas cabeças também, né, mas aqui é muito tranquilo, sinceramente, não, não achei um outro ponto tão tranquilo quanto esse, nesse mapa todo aqui, tá, a munição, ela nem acaba, nem baixa mais de 300 a partir de agora, sempre fica em 300, então, ela é, como diz, munição infinita, vida infinita também, temos aí mais, mais algumas ondas, né, vamos até a 50, tá bem tranquilo, tá bem tranquilo, terminamos então a 32, acabei não usando a fúria, nós vamos ter agora na onda 33, nós vamos ter 7 inimigos normais, 3 perseguidores e 5 ácidos, tá, esse é o cardápio da próxima aí, é o menu que vamos enfrentar, agora, ele vai ficar meio que na mesma dificuldade, assim, porque vai ser só o aumento de número de inimigos, tá, mas novidades, assim, não tem, não tem inimigos novos, aquele inimigo novo da DLC, não, ele não aparece aqui, aquele robô novo, aquele robô novo é bem complicado, vocês já lutaram contra ele, é o inimigo que tem no, na transmissão final, a DLC da história verdadeira, vou tá publicando ele na sequência aí, vocês vão achar depois na playlist também, as duas DLCs que a gente vai fazer no canal, as mais legais, achei também, né, as outras coisas é um jogo normal, na verdade, e o próprio, as próprias, os próprios vídeos que já foram gravados da história servem para os outros modos, modo contágio, né, que não pode morrer, e tal, então, os outros vídeos já servem, que praticamente já cobre o jogo todo, aí, tá, porque, é, na mesma história não muda nada, a posição dos inimigos é tudo igual, né, tudo exatamente igual, os loots estão tudo no mesmo lugar, tá, então, pode ser usado tranquilamente aquele mesmo guia, e com esses dois aqui a gente acaba cobrindo o jogo todo, então, que é o que é diferente aí, dá pra fazer o 100% seguindo tudo, tá, maravilha, que legal, jogo 100%, tá, plus essencial aí com as DLCs, a gente pode adquirir, entra em promoção seguida, né, aliás, sempre quando o, o jogo da, da essencial tem DLCs, elas entram em promoção, e normalmente vocês devem notar, né, que os jogos da, da essencial sempre tem DLCs, vocês já notaram isso? Eles sempre tem DLCs, é, é uma jogada, né, é, eu te ajudo, tu me ajuda, elas já, já entram em promoção também, então a gente acaba comprando mais quem quer deixar o jogo completinho. Onda 33 completada, compramos nosso injetor, e nós vamos enfrentar agora oito inimigos normais, antes eram sete, agora oito, vão ser mais quatro ácidos, quatro brutos, três perseguidores e cinco cegos, e essa é bastante gente mesmo, hein, 16, 17, 18, 19, nossa, é bastante, mais de 25 inimigos nessa, deixa a escopeta bem recarregada aí, ó, cuidem as costas, vamos lá, tirando com gosto aí, bom que esse balcão aqui ajuda bastante a gente, que eles te ganham tempo quando eles passam por cima, e é um momento muito bom de dar um tiro neles, e eles caem pra trás, e aí dá mais tempo ainda pra eles voltarem, né, só tem que ficar de olho nesses ácidos aqui, porque eles então costumam, não costumam avançar tanto, né, mas jogar o ácido de longe, olha quanta munição tá entrando, então não tem erro nenhum, muito bem, e aí tava comentando então, na transmissão final tem um inimigo novo, é um robô, mas um robô orgânico, e ele tem muita vida, assim, o complicado dele é que ele tem muita vida, mas a gente vai mostrar, né, já, já tô gravando a DLC também, ela continua a história, então, a gente tem uma arma nova, um martelo, só achei uma pena, assim, que a gente consegue esse martelo só, mas do meio pro fim da DLC, podia ter dado antes, né, acho que ela, ele é bem da capa do, do jogo, né, ele com o martelo ali, o personagem principal aqui, Jacob, tá com o martelo, mas a gente só consegue do meio pro fim, podia ter dado antes, né, podia ter feito upgrades, né, de tudo, mas, de qualquer forma, a gente acaba conseguindo. Vamos lá, então, os dois últimos inimigos, na onda 34, tenho esquecido de usar o modo Fúria, era um ponto bom, ah, é que eu tô guardando pra próxima onda, a onda 35, agora são quatro robôs, tá, que eu tava procurando, ó, só que ele aparece, é, de duas em duas, de três em três, eles aparecem, eles são bem fracos com isso aqui, com essa explosão, acho que até morrem de primeiro. Vou deixar aqui no meio, vou usar aqui, ó, deixa eles virem, dá uma animação, ó, morreu os dois, mais um, ah, com o modo Fúria, fica tranquilo, terminado, ó, suave, onda 35 resolvida. Vamos lá, então, 36 agora, compraram já aí, seu injetor de saúde, e a 36 vamos ter 10 inimigos normais, 5 ácidos, 1 perseguidor, 1 bomba e 10 lesmas, vamos ter 10 lesmas nesses aqui, as lesminhas, elas vão estar presentes nessa onda aqui. Vamos lá, então. Vamos lá, Vamos lá. 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 Vamos lá.